O que fazer para espantar bichinhos que ficam ao redor das lâmpadas de luz de LED? Como acabar com bichinhos de luz? Coloque água embaixo das lâmpadas. Em uma bacia, coloque uma quantidade razoável de água. Coloque-a diretamente embaixo da lâmpada. O reflexo da luz na água atrai os insetos, que serão eliminados. A colocação de telas protetoras nas janelas e de uma bacia com água próxima aos pontos iluminados são boas opções. A primeira alternativa é a mistura de aproximadamente 500 ml de álcool, com cerca de 10 pequenas porções de cravinho da Índia e vinagre. Em uma bacia, coloque uma quantidade razoável de água. Coloque-a diretamente embaixo da lâmpada. O reflexo da luz na água atrai os insetos. A colocação de telas protetoras nas janelas e de uma bacia com água próxima aos pontos iluminados são boas opções. A colocação de telas protetoras nas janelas.